Uma das principais representantes do boom do rock nacional nos anos 80, uma banda conhecida pela atmosfera psicodélica criada em suas apresentações. Violeta de Outono sempre se manteve fiel ao seu som e paralela ao mainstream. No instrumental Sesc Brasil de hoje, a banda apresenta seu repertório instrumental, produzido ao longo de 30 anos de carreira. A banda apresenta seu repertório instrumental, A banda apresenta seu repertório instrumental, A banda apresenta seu repertório instrumental, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Fábio Golfetti é guitarrista, compositor, cantor e produtor. Começou estudando violão clássico. Nos anos 70 passou para guitarra e entre suas maiores influências estão nomes como David Allen, Sid Barrett, Steve Hillard e Jimmy Page. Fábio, além de ter sido fundador do Violeta de Outono, integra a lendária banda franco-britânica Gong. Ele foi convidado pelo próprio David Allen por ser um guitarrista muito polido na escola de David Gilmour. Tchau. 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 Amém. 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 O Violeta de Outono começou como um power trio de guitarra, baixo e bateria. Fábio Golfetti, Ângelo Pastorello e Cláudio Souza deram cara e nome à banda. No ano de 2005, uma novidade, o som do órgão Hammond, que segundo Fábio ajudou a renovar o espírito do grupo, deixar o som mais psicodélico e progressivo, além de abrir novas possibilidades no mercado internacional. Atualmente, o grupo é formado por Fábio Golfetti, Gabriel Costa, José Luiz de Nola e Fernando Cardoso. Amém. 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 Amém.